Oi, e esse foguete, Lavagueir, o que é isso? A gente vai para o Planeta Bravo com ele Mas, Shark, foi você que imaginou ele, Max, você deve saber dirigir ele É, mais ou menos Ai, meu Deus, eu... Ai, a gente não sabe como... Coloquem os capacetes, vamos ir, vamos, vamos, meu Deus, Max, você tem que saber como decolar Ele sobe, foi, 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 uuuh Voltou, Max, o que é isso, Max? Turbulência, turbulência O foguete vai e volta, Max, foi você que desenhou Ai, socorro, não me lembro Eu não me lembro, gente Eu não me lembro Meu Deus, nós vamos pegar você lá na escola para você pilotar esse foguete E você não se lembra, Max O que que significa isso? Não, pessoal, agora eu vou apertar esse botão, vou apertar esse outro botão, vou apertar esse outro botão Então, e vai, e vai, e vai, agora vai, agora vai, e foi Aê, pessoal, Max, para onde que nós vamos? Para o planeta Baba O que que é o planeta Baba? O planeta Baba é muito legal O planeta Baba é muito legal, é muito divertido Ele é um planeta cheio de mar, de neve Porém, o grande vilão Max pegou a cama dos sonhos Onde as pessoas sonham E ele vai destruir o nosso planeta Para poder chegar lá, você vai ter que passar por um lugar de neve Muito gelada Com muitos obstáculos E também vai ter que passar da casa mal-assumbrada Cheio de fantasmas Você vai ter que ter muita coragem, Max Mas você não se lembra? Foi você que desenhou Mas por que que as crianças não param de brincar? Por causa que elas... O senhor elétrico Max Temos que salvar as crianças Deixa que eu vou salvar vocês Nossa, as crianças estão gritando de alegre Socorro, socorro Calma, eu vou tentar parar isso aí Calma Calma, eu vou tentar parar Nossa Força, força Lavaguer Força, eu vou tentar parar Vou tentar parar Não para, não para Parou Ai, que bom Lavaguer Consegui, pessoal Obrigado Lavaguer De nada Agora deixa eu dizer que o senhor elétrico volte Ai, ai, ai A luz está pegando Eu vou lutar Ah, você Eu vou lutar Eu vou lutar Eu vou te destruir Lavaguer Eu vou te destruir Venha então Venha lutar comigo Eu não tenho medo de você Maqui Ah, é Sim, é Eu vou lutar contra você também Porque eu também sou corajosa Eu não vou ficar correndo não Ai, é tudo elétrico Meu Deus Que medo Que medo Eu vou fugir de você Fugir de você Vem aqui Aqui vocês não me pegam Ai, agora eu vou Ai, ele me pegou Ele me pegou Socorro Socorro Ai, ele não quer me soltar Me solta Me solta Me solta Eu sou um Sharkboy corajoso Me solta Me solta Me solta Forte Você é do mal Eu vou te vencer Porque eu sou forte Não, eu vou vencer Eu sou a do mal E eu vou vencer você E eu vou ganhar E eu vou ganhar E eu vou vencer Ai, conseguimos escapar Ai, conseguimos Ai, ainda bem Ainda bem Ai, ainda bem que conseguimos escapar Eu vou passar aqui para eu dormir Durma Durma sonha, Maqui Que você vai saber O que nós podemos fazer Para salvar o planeta Baba Eu não consigo dormir Não consigo dormir Então eu vou cantar Para o planeta Sonhe um sonho E já Sonhe, sonhe Sonhe Sonhe, sonhe Sonhe Cai no sono Vai dormir Sonhe um sonho Seu guri Sonhe, sonhe 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 Está dando certo Não para não, Sharkboy Vai dormir Se não Te dá Sonhe 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 Sonhe